Olá, bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Petrolina, em Pernambuco, com partida prevista agora para as 9 horas da manhã, de onde ela segue para Juazeiro, na Bahia, para participar da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida 2, no bairro Itaberaba. Depois dessa cerimônia, a presidenta Dilma viaja para Salvador, na capital baiana. Dilma Rousseff se reúne com empresários locais. Depois participa do evento Dialoga Cultura, uma parte do Dialoga Brasil, a plataforma online criada pelo governo federal no final do mês passado para receber sugestões da sociedade sobre programas federais. A presidenta Dilma retorna à Brasília no final da tarde de hoje. E hoje, aqui em Brasília, os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Meio Ambiente apresentam o resultado final do PRODES 2014, o Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal, referente ao período de agosto de 2013 a julho de 2014. O PRODES faz o monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso na região da Amazônia legal e produz anualmente as taxas de desmatamento na região. João Pedro Neto, direto do Planalto.